Se você está em busca de um upgrade no seu celular atual ou está buscando comprar um novo celular, porém que seja um que vale a pena pagar o que ele vale, nesse vídeo eu vou trazer para você as melhores opções de celular bom, bonito e barato de até R$ 1.300 para você comprar sem medo. Eu já faço esses vídeos de top melhores celulares há mais de 3 anos e eu posso te garantir que qualquer um desses celulares da lista vai te atender perfeitamente para o que seu orçamento permite. O meu objetivo aqui com esse canal é muito simples, é fazer você comprar a melhor opção pelo valor que você pode pagar e você não ficar arrependido depois. Então se você tiver alguma dúvida pode me mandar mensagem nas minhas redes sociais que eu vou te ajudar. Fala Amante da Tecnologia, tudo bem com você? Meu nome é Guilherme Altares e você está no canal de tecnologia e já faltarei seu canal deixando o seu like agora e se inscreva se não for inscrito, porque os links só estarão disponíveis na descrição para quem for inscrito no canal. Então bora para o sexto colocado. O sexto colocado é o Motorola Moto G10. Temos um celular da Motorola no top 6 e esse pode ser uma das melhores opções do que o E7 Plus, pois o Moto G10 já é mais novo e já vem com Android 11 de fábrica. Tem uma tela grande de 6.5 polegadas e IPS LCD HD Plus. Conta também com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Tem o mesmo processador Snapdragon 470 de 11 nanômetros e com a pontuação no AnTuTu é excelente para a sua faixa de preço. Ele vem com 5.000 mAh de bateria e uma câmera de 8 megapixels e 4 câmeras traseiras, sendo a principal de 48 megapixels. Conta com o cabo mais atual, o tipo C. O seu preço médio está por volta de 999 reais na loja Fast Shop. O link está na descrição para todos que foram inscritos no canal G-Tecnologia. O quinto colocado é o Xiaomi Redmi 9. Por dois anos o Redmi 9 continua sendo uma excelente opção de celular custo-benefício. De todo mundo que comprou pela minha indicação, a maioria gostou tanto que até hoje não tiveram coragem de trocar para um modelo mais novo. E olha que já está quase lançando o Redmi 12. Esse modelo aqui tem um notch em gota com a tela de 6.53 polegadas e é uma tela IPS LCD Full HD Plus, o que significa que para assistir filmes e séries é uma boa opção, já que vai ter um aspecto muito bonito. Ele vem com Android 10 de fábrica, com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno, sendo ainda possível expandir a memória com cartão microSD. O ponto alto desse modelo é sem sombra de dúvidas, seu processador Helio G80, que tem o melhor desempenho no geral para essa faixa de preço. Ele tem uma bateria de 5.020 mAh, 8 megapixels de câmera frontal e 4 câmeras traseiras, sendo a principal de 13 megapixels. Ele conta com um cabo tipo C. O seu preço médio está por R$ 1.259,00 e a loja está mais barata em Amazon Brasil. E se você se tornar um Amazon Prime, clicando no meu link na descrição, você pode aproveitar todos os benefícios por 30 dias grátis, incluindo comprar vários produtos com frete grátis. Clica no link da Amazon Prime, teste por 30 dias e se gostar mesmo, faça o plano UAU que sai só por R$ 7,40 por mês. O quarto colocado é o Xiaomi Redmi 9T. O Redmi 9T é muito parecido com o Redmi 9, quando falamos somente da sua tela, contando aí com o mesmo notch em gota com 6.53 polegadas, sendo IPS LCD Full HD Plus, também com Android 10. No entanto, ele já conta com 128GB de armazenamento interno, o dobro do Redmi 9 normal. Ele também tem um processador Snapdragon 662, que apesar de ter um desempenho menor, ele é de uma marca mais confiável e que tem um consumo de bateria mais otimizado. E somado a sua bateria de 6.000 mAh, pode ficar tranquilo em usar esse modelo aqui por 3 dias longe dos carregadores. Só que a câmera frontal continua com os 8 megapixels, já as suas 4 câmeras traseiras tem a principal agora de 48 megapixels, o que vai te entregar fotos muito melhores. E seu cabo é um tipo C. O seu preço médio está por R$ 1.379,00 na loja Amazon Brasil. E lembrando que se você comprar pelo meu link, você ajuda o canal G Tecnologia a crescer e trazer muito mais conteúdo como esse aqui para você toda semana. O terceiro colocado nessa lista é o Nokia 5.4. Quem diria que eu estaria colocando nas minhas listas de melhores celulares bons e baratos, um aparelho da gloriosa Nokia. E sim, galera, pelo preço que o Nokia 5.4 está hoje em dia, este sim vale muito a pena comprar para quem tem até R$ 1.300,00. Ele é o único dessa lista que vem com o design mais atual, com furo na tela para a câmera frontal, quanto também com o menor tamanho de tela da lista, com 6.39 polegadas, no entanto, é só uma tela HD. Ele vem com o Android 11 de fábrica, com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno e aceita cartão de memória microSD. Ele tem um processador Snapdragon 662 com uma pontuação excelente no AnTuTu, o que vai te dar a liberdade de jogar vários jogos pesados nos gráficos médio para baixo. Ele tem 4.000 mAh de bateria, sendo o que tem menos bateria dessa lista. No entanto, quando falamos de câmera, ele dá um show, contando com a melhor câmera frontal da lista, com 16 megapixels, e com 4 câmeras traseiras, sendo a principal de 48 megapixels. Ele tem um cabo tipo C. O seu preço está por volta dos R$ 1.199 na loja Amazon Brasil. O segundo colocado na nossa lista é o Realme C25Y. Esse celular da Realme chegou roubando a cena, pois ele já está utilizando um processador pouco conhecido entre os celulares intermediários, mas muito conhecido nos celulares básicos. E o incrível é que esse processador está conseguindo entregar muito desempenho com custo muito baixo. No entanto, é importante ficar ligado que, apesar de ser bom para jogos, ele vai consumir mais bateria que o normal. Ele tem uma tela com um notch em gota 6.5 polegadas, sendo uma tela IPS LCD HD, tem um Android de 11, 4GB de RAM e 128GB de armazenamento interno e aceita microSD. O processador é o Unisoc T610, e tem uma bateria de 5.000 mAh, com a câmera frontal de 8 megapixels e 3 câmeras traseiras, sendo a principal de 50 megapixels. Ele, infelizmente, é o único da lista com cabo antigo, o micro USB. O seu preço médio está por R$ 1.110,00 na Amazon Brasil. E se você ainda está com alguma dúvida em qual modelo comprar, venha fazer parte do nosso grupo no WhatsApp e Telegram. Tem centenas de inscritos que ficam lá ajudando um ao outro no grupo, e você será muito bem-vindo. Clicando no link da descrição para fazer parte do nosso grupo. A gente está te esperando. E o primeiro colocado é o Samsung Galaxy A22. Para quem é fã da Samsung, iria ter ficado todo feliz agora, porque o nosso primeiro colocado é sim da Samsung, pois ele é o único da lista com a tela muito bonita, AMOLED HD de 90Hz de taxa de atualização, o que faz com que seja uma ótima opção para quem quer ter um celular mais fluido na hora de jogar ou usar aplicativos. Ele vem com Android 11 de fábrica, 4GB de RAM e 128GB de armazenamento interno. Tem o mesmo processador do Redmi 9, o Helio G80, e conta com 5.000 mAh de bateria. Sua câmera de selfie tem 13 megapixels, e vem com 4 câmeras traseiras, sendo a principal de 48 megapixels. Ele tem um cabo tipo C. O seu preço médio está por R$ 1.299,00 na Shoptime. E você pode comprar no meu link da descrição, que assim você ajuda o canal de tecnologia a crescer e trazer muito mais conteúdo como esse aqui para você. Então é isso, me siga no Instagram, arroba Guilherme Voltares, tem juiz até o próximo vídeo. Abraços!